Eita, o cara baniu o Fiddle, véi Eles pensando pra banir também, véi Bando de safado, cara Pior que o Blitão vai ter que ser um bombam, né, galera Acho que Leona também é um bombam Bota fé E Spells, galera, preciso da ajuda do 6, véi Vou de Flash e TP Ou eu tiro esse Flash e pego outra coisa Ai, eu esqueci do Amumu Eu vou tomar uma Bilunga, já era, mano Uma Bilunga fudeu, véi Mano, eu vou ter que ficar muito ligado, véi Se eu tomar um Grab do Amumu, eu vou morrer Se eu tomar um Slow do Tanquente, eu vou tomar Grab na sequência E fudeu, véi Pra avisar aí, quem irá jogar contra 5 Bronzes Apenas na Midlaner, mano Ó, pra ganhar, galera Ou eu levo a Torre, ou eles levam a Torre Ou Kill, né, ou mata todo mundo E lembrando que se eu matar um deles Ele fica parado na base Tipo, morreu, tá fora Acho que eu nem bato na Wave por agora, né, mano Tentar acertar eles Ah, galera, vai ser difícil demais, mano Olha o Blitz, mano, andando pra frente, véi O Blitz já tá entrando na minha mente, mano Que isso? Já? Ah, galera, já perdi o Flash O Blitz é main, mano Ó, gastou o Grab, eu posso andar É isso Mas ele tem a Bilunga Ui, esse Amumu ele é bronze mesmo, viu O Amumu aqui, ele é legítimo Esse Blitão, acho que é o que eu tenho que focar em matar primeiro, véi Que isso? Eles também podem ir em base? Ô, eu tinha essa regra Eles podem ir em base? Eles não podem ir em base, não, mano O que que é isso, véi? Não pode não, véi Porque aí, senão o cara nunca morre Ele nunca morre Meu Deus Ah, mano, eu ia digitar Morri Opa Opa Olha, o Blitão, ele já veio de folgado pra querer acabar logo, hein, mano Blitão safado, véi Não pode ir em base nem pisar no matinho, viu, véi Lembra do matinho aí também, seus pilantra Beleza, galera Beleza Beleza Corre, isentoria Corre Fica perma na base agora, ô bandido Marqui, não é justo porque eles nunca vão ter item Amigão, é um contra cinco, mano Você quer falar mesmo de se é justo ou não é? Ó, eles já estão nível cinco, ó Tão ficando x-pesona Vai pra base, vai pra base Vai, eu quero ver você na base Vai pra base você também Caralho, errei tudo E aí, TK, e aí? Vamos pro último brose Caralho, porra Ganhamos, galera Acredita, mano GG, mano GG Não, não foi injusto, não, galera Não veio de brincar Que injusto, mano Presta atenção, galera Aí você está acabando com a brincadeira E aí, e aí? A rapaziada 80% do chat falando que é injusto, tá ligado? Que você está tramonhando Que você está passando a perna nos caras Os caras têm que ir base uma vez, pelo menos, tá ligado? Não dá assim O que fazer? Tá doido, mano O que fazer, mano? Tem que ir base Nossa Tem pike ainda, irmão Tem pike Tem trash Ladies and gentlemen Fudeu A casa caiu, velho Com a regra que só pode ir base A partir dos sete minutos E eles podem ir base uma vez Eu posso ir base Quantas vezes quiser Olhos de tigre Que que é isso, cara? Que que é isso, irmão? Já foi, mano Que que é isso, cara? Acabou GG E aí, mano? O bagulho é difícil Vocês querendo Mano, o cara meteu um flash grab ali, mano Trash é um smurf, mano Ai, a Leona Não Meu Deus Tá, pelo menos o range é suave, mano Mano, eu não consigo ver eu matando esses caras de xerife Sem item, mano O xerife precisa de item pra dar dano Mas vamos acreditando que nível 6 tem um milagre aqui Esses aqui tá mais passivo, hein, mano Jogo passado Flash nível 1 Toma gap Ok, ok Marquinho Ai Quase que o primeiro foi Menos um, vambora Vamos nessa, vamos nessa Fica na base aí, Zé Fica na base Bora, galera Bora, bora, bora Vou ter que dar base agora Parece que algumas pessoas estão agoniadas com algum player aí Vai ficar sem pegar xp Eles já foram base, é isso? 7 minutos, né? Eles foram base, mano Então é o momento pra tirar um pouco de xp aqui Vai base também, Leona Vai lá, vai lá Pra eu ficar de boa Oxigênio no cérebro Um bronze VS 5 Challenger É isso mesmo, Marquinho? É o contrário Oxigênio no cérebro Caralho, cara Eu sou um merda, mano Eu não dou conta, velho Marquinho, você reparou que foi a primeira skill que a Leona gastou? Sim, velho Por isso que eu tava à vontade, tá ligado? Foi o plano dela, mano Ela me deixou confiante, velho Aí eu queria que ele acertasse Pra eu perder a torre e dar dano nele, tá ligado, velho? E a Leona foi a MVP ainda, galera Que a galera tanto criticou, velho Vamos outra aí, mano Vamos outra aí, velho Vamos outra aí Foda que é muito difícil matar eles de EZ assim no começo, velho Tipo, nível 6 do Xeira Filar mó forte E o do EZ, tá ligado? Oxigênio, oxigênio Oxigênio no cérebro Mano, é muito skill, cara Pra desenhar, meu Deus, velho Merda, acertei só um Ai, galera Muito difícil, cara Muito difícil, velho EZ foi uma merda vindo Ele precisa de item, tá ligado, velho? Aí, qual item que eu vou comprar agora? Comprou uma gota? Comprou uma gota, pelo amor de Deus Sei lá, comprar isso aqui Nem vou pegar gota, não, velho Ó, um B A torre já foi pro chapéu, velho O blitão foi Um foi, um foi Vambora, vambora Confiante agora Tirar o blitão foi nice, mano Curar Ó, já foi base Lembrando que só pode ir base uma vez, hein, galera Não faz a sacanagem de ir base duas vezes, velho Tá, vou ter que ir lá também, né, velho Porque eles não colocam pressão Galera, eles são bronze, mano E ferro, velho É isso aí mesmo A carcaça é essa E vamos jogar a dotinha aqui Que dá, mano Dá pra buscar, velho Depois contra os prata, mano Merda, velho É foda Tem que ficar de olho nessa Lux ainda Beleza Vai pra base, Lux Vai pra base Fica lá Beleza Beleza Vamos pra base também Ute do Gragas Tá vindo, galera Tá vindo, mano Ai Beleza Ezinho Um Quezinho Outro Vamos, galera Vamos Tomar mó dano Caralho, eles foram amigos agora Ainda pra eu ter morrido Foram muito amigos Mas acho que o Gragas não tinha R, né Eu tinha cronômetro também Tava de olho Eles tão ficando com medo Eles não querem perder também Tá ligado Vai pra base, Zé Toma Beleza Vambora, vambora, vambora Só dois, galera Só dois Olha o EZ Quem falou do EZ, hein Quem falou do EZ O pick é bom, tá Vai cair a torre, mano Vai cair a torre Esse EZ aqui é bom da mano Olha, mano Ele compensa a gota Boa, caramba Vamos, galera Já traz os prata aí, mano GG, mano Consegue ganhar de cinco Brose, mano Caralho, mano Ô, pitbull Nunca deixei a gente tem Valeu, não valeu isso aqui? Caralho Vem os prata, mano Vamos Galera Pratas Mandem o nick, véi